DJ Mel, a divulgação do YouTube O brega funk vai dominar o mundo Assume japa na voz, sente a brisa beber As mulheres safadas dançando é sensação Vem foder bem gostoso com seu dog malvadão Muito louca no brega, eu não paro não É na casa de show que eu vou sarrar com pressão É na casa de show que eu vou sarrar com pressão Hoje malvadão, no banho de lua Gera malvadão, esparque, esparque, esparça bem Hoje malvadão, hoje minha bonequinha bota tudo com pressão Hoje malvadão, no banho de lua Gera malvadão, esparque, esparque, esparça bem Hoje malvadão, hoje minha bonequinha bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Foge, foge, foge malvadão Foge minha bonequinha, bota tudo com pressão Gera, gera, gera malvadão Foge, 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 bota, bota tudo com pressão Aê, chavoso na produção Quero ver peitar o homem, solta mais uma vez, poção Respeita, tá? Diretamente As mulheres safadas dançando é sensação Vem foder bem gostoso com seu dog malvadão Muito louca, não brega, eu não paro não É na casa de show que eu vou sarrar com pressão É na casa de show que eu vou sarrar com pressão No via show, foge malvadão No banho de lua, gera malvadão Esparta, esparta, espaço aberto Foge, foge malvadão Foge minha bonequinha, bota tudo com pressão No via show, foge malvadão No banho de lua, gera malvadão Esparta, esparta, espaço aberto Foge, foge malvadão Foge minha bonequinha, bota tudo com pressão Bota, 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 bota Divulgação do Youtube